Então, hoje é dia 3, 3 de junho, o pessoal que está reunido na casa do Tchan para comemorar o meu aniversário, que foi dia 31 de maio, terça-feira. O dia hoje foi basicamente chuvoso, não parou de chover, nós íamos aqui jantar e comer um bolo, não tinha sorvete nem coca, e faltou carne, só teve sushi e lasagne. Então, estamos comemorando aqui o meu aniversário, no sábado, porque no dia 31 é meio de semana, e todo mundo está trabalhando, e ter escola, esses negócios atrapalham. O que você está fazendo? Estou fazendo 17, eu estou esperando os presentes, ainda não chegou nenhum. E aí, a outra coisa. Vamos. Já está pronto. Eu quero minha nota, eu quero minha nota. O cara está fazendo bala. Eu não fiz nenhum bala. Deixa eu não tirar a preta nesse negócio. Eu queria carne, não tinha churrasco nenhum. Por quê? Eu gosto de churrasco. Aí. Mas a churrasca aí é caro pra caralho. Mas, por exemplo, hoje o bolo tá muito ruim, porque não tinha dois recheiros. Geralmente tem dois recheiros, então um recheio é uma bosta. Não tem sorvete, aí já fica mais ruim ainda. Então, e ainda começa a chover, é muito ruim, eu queria jogar bola amanhã aqui. Eu acho que não vai chover, mas as pessoas estão falando que vai chover, então... Mas é normal. Eu vou jogar de qualquer jeito, mesmo que chove. Tá bom já.